Ampliar o acesso a serviços públicos e tirar pessoas da extrema pobreza. Essas são algumas das metas do Plano Brasil Sem Miséria, que completa um ano com quase 700 mil novas famílias identificadas e incluídas em programas sociais e mais de 100 mil cisternas entregues na região do semiárido. Mãe de 12 filhos e vivendo de bicos, Tanúbia conta com o auxílio do Bolsa Família para complementar a renda. No ano passado, o benefício foi ampliado e passou a atender 5 pessoas da família da dona de casa. A Bolsa Família tem me ajudado bastante, referente a uma água, às vezes uma luz, até em complemento alimentar. Às vezes, uma criança adoece e você não tem um remédio. Aí, às vezes, bem na hora que você recebe o Bolsa Família, já dá uma complementada para você levar no hospital, comprar um remédio. Quer dizer, já ajuda dessa forma também. Milhares de brasileiros puderam ter acesso à renda e a serviços no último ano. Dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que no primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, todas as metas propostas foram atingidas. O balanço é excelente. Nós cumprimos todas as nossas metas, tudo aquilo que foi definido pela presidenta Dilma em 2011 e em 2012, vem sendo cumprido. A ideia não é só renda, nós vamos tirar as pessoas da pobreza do ponto de vista da renda, mas também levar saúde, educação, assistência, qualidade de vida, água para toda a população. De acordo com o balanço divulgado hoje, 687 mil famílias extremamente pobres foram identificadas e incluídas no Bolsa Família. O número supera em mais de 40 mil a meta prevista pelo governo. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que também faz parte do Brasil Sem Miséria, registrou 123 mil inscrições em cursos de qualificação profissional em todo o país no último ano. Na área rural, mais de 250 mil famílias de agricultores foram beneficiadas, com programas de incentivo ao pequeno produtor. No semiárido, 111 mil cisternas foram entregues de 2011 para cá. Nós temos um conjunto de ações para quem quer melhorar a sua inserção, conseguir um emprego melhor, conseguir melhorar o seu negócio. No campo também tem várias ações, assistência técnica, distribuição de semente, para que o produtor rural, tendo acesso à água, ao luz para todos, possa melhorar a sua produção, possa vender no mercado, possa vender para alimentação escolar e com isso melhorar a sua renda, melhorar o seu bem-estar, melhorar a situação da sua família. O Brasil Sorridente, outra ação dentro do Brasil Sem Miséria, distribuiu cerca de 340 mil próteses dentárias no último ano. No ano de 2010, foram feitas pelo conjunto do Sistema Único de Saúde 170 mil próteses dentárias. Então, isso significa, em um ano, dobrar a oferta para esse público específico de próteses dentárias pelo SUS. Isso significou 71% a mais da nossa meta, que era realizar 200 mil próteses dentárias para a população de extrema pobreza. A meta do Brasil Sem Miséria é tirar até 2014 cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. É considerada extrema pobreza famílias que vivem com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa.